Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta 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 . 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 O que é? Eu não tenho a flotar. Eu não tenho a flotar. Ei, vou pegar. Estar na mão. Ainda bem. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Estou bem. E aí Esse é tudo Agora, vamos fazer isso Então, vamos fazer isso Aqui, aqui O Afrikan, eu não soube mais fora do que o mapas Iso que está no Brasil É um Brasil Ele está feito Tem que ser bem Amor, você já teve um pra cá O cara Tem gente Você pode ter um palco Tem gente Tem gente Estou meio que o que é. Mas aqui, agora é o que é o que você está em? Então, aqui é o que é? É, aqui é o que é? O que é o que é? É o que é o que você está no é? Mas não é? É o que ele fez? É assim, eu não... Um, então, eu não sei. Então, eu sei que era assim. Não é? Aqui está na Kalsada, depois de um jogador. Aqui está na Kalsada? Sim, aqui está na Kalsada. Aqui está na Kalsada. Aqui está na Kalsada. Aqui está na Kalsada. Você tem o que você tem aqui? Aqui está na Kalsada. Eu estou aqui. Não é claro, não é. Não é assim. Para que não. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Olha só. Olha só. Si não, está certo. Tumas em, esse que é aquilo que vai vir? Tumaso. Tumasou. Tumasou ou vai vir. Spira que vai vir. Aqui está. Secau o mar magical. Aten, estou umar. Para que eu morrer. Mas não é? O que é isso? Não tem um banho. o o o o o o o o Eu vou colar na parte de cima para queimar. E aí depois, eu colar na parte de cima. Depois de ficar em baixo, colar na parte da parte da parte da parte dos. E aí depois da parte da parte da parte da parte dos. Você pode ser mais parecido porque... Você precisa ser muito capaz de fazer isso, porque você não vai ficar sem. Então é muito importante para a cima. Você é uma coisa mais forte. Você é uma coisa mais forte? Ah, você é um pouco mais forte. Depois de sempre que você tenha o cabelo, você tem o cabelo. pra cá você mesmo, pega carne lá, pega alguma coisa, pega, pega driss e... 근ha aqui quando selámen a plantar na paisagem e giro aqui фимinizado, aí v�sea bautão, e guia quando você79 quiesse aqui está Bennett, mas seu bautão é não significar que basta muito limitar nisso, então você pegaりuntos bautão Pagva o blopo Pagkala na branca o branco é a verde o branco com sanduário ou beleza ou chuva para Porque it dá pra olhar quando a palmas é fece. É algo que eleleva já é, um maware leAKE na faixa. Por exemplo, madalda, um para visualizar e, uma proabiliris como um mastur叔ial, para que ela for resumoца de gelade. Mas, uma lida de combustível, um barata com, cara a운 bus, porque quando obviamente parentes, é difícil ficar com a nylon. E quando você precisa de vocês? Então, é difícil ficar. Então, é o melhor que eles fizer. Então, o que eles fizeram... Tipo, não se chameva, mas não. Eu vou fazer isso. Então, 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 eu vou fazer isso, se o nylon é um para o rio. Então, uma vez que eu fizer isso. E aí? Você tem que ser feito. É bom porque você tem que se machucar para você. Você tem que se machucar. Você tem que ter medo. Você tem que ter que usar. Você tem que usar. Para ser mais cura, como é? 1-4? 3? Depois, o outro, o outro, o outro, é concreto para não se machucar para o que você tem que usar. Você tem que usar. não é só isso é muito difícil não é mais não é tudo mas tudo isso é tão tão olha aqui está agora Então, não se vai ficar com pouco aqui. Assim que eu falei no meio aqui, quando estiver aqui, tiveram-se. E não tem nada. Agora se vai ficar com um pouco. E parece que é muito boa no meio. Você não sabe! Então se vai ficar com um pouco mais para o bair. Vamos te levar? Vamos comigo lá. Boa noite aqui do YouTube! Sim, o ... Vídeo aqui no canal, é. 2,000 na siguro Pag-comment ka sa akin Kasi makikita ko yun Kung nagsubs ka sa akin Bawa, nakita ko Sa email ko May nag-subs Pag-subs Ang mga magkat Marisa Ilang وhrs lang Ilang orans lang Harimod na Isang oras na Ilang ors na Ilang oras sa Inuyah Firth bench o que é o Outdoor Advents? o que é? 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 porque o meu pessoal é 18 anos 18 anos 18 anos o que é? , é? lá, covalinho é? é, é? ólox é? eu só acol na to humus man etc o que é? Não se preocupa, não se preocupa. O que é isso? É um dia. Um dia. Um dia. Um dia. Um dia. Vamos lá. Um dia. Um dia. Um dia. Um dia. Ok, vamos lá. Um dia. 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 E aí, muito bom dia. Então, eu estou aqui na casa. E aí... E aí... E aí, nós podemos sair agora. Ahahahah! E aí... E aí, eu estou aqui na minha vida. E aí... Ah... E aí... E aí... E aí... Ah... Wala akong ma-explain sa inyo. Tumambay lang kami maghapon. Ah... E aí... 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 Então não esqueça de like, share, e subscreva, e hit a bell botão para o mais novos vídeos, ok? Então eu vou fazer o vídeo, eu vou fazer o vídeo para que eu possa fazer. E aí, eu vou fazer o vídeo. Então eu vou fazer o vídeo novamente. Espero que depois desse vídeo, mais mais rápido. Então eu vou fazer isso novamente. Então eu vou fazer isso novamente. Boa noite!